Olá pessoal, mais uma vez canal Brasil, que sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, hoje eu trago para vocês aqui a moeda de 50 cruzeiros reais 1994, com uma tiragem de 30 milhões só de moedas, é a mais rara e a mais difícil e valiosa moeda desse ano. Saiu 1993 e 1994, só essas duas, faz parte da fauna brasileira, tem mais algumas moedas para completar a coleção, que é o tamanduá, arara e o lobo-guará, então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no canal, já ative o sininho para que vocês não percam aí as atualizações de cédulas e moedas que o canal traz durante 7 anos aí, direto, todos os dias. Tem mais de 2 mil vídeos gravados aí para vocês com muitas dicas. Deixa um like se gostou do vídeo, 50 cruzeiros reais 1994 você tem, é a mais valiosa aí do que a 93, né? A diferença aí é 50%. Então vamos lá pessoal, vamos ver se vocês têm, tem alguma, 93, 94, ó. Onça pintada a sinox 4.1 gramas 23 milímetros, saiu a 1993 com um valor de 40 reais, é um valor bom, soberbo e sem flor de cunha. Também tem a moeda prova aí que saiu, né? Que está aqui marcado, que é a de 200, é, de 50 cruzeiros reais, 200 reais soberba, 350 flor de cunha. Moeda prova é moeda ensaio, né? E depois ela é aprovada. 1994 é essa que eu tenho aqui, 70 reais é um bom valor, 150 flor de cunha, é isso aí o valor da moeda de 50 cruzeiros reais aí. Essa também não é difícil de vender não. É uma moeda bem procurada também, se você tiver alguma aí, né? Se tiver alguma moeda pra vender. Pessoal, vocês têm que acompanhar o vídeo pra saber que tipo de moeda que os colecionadores procuram, que tem mais saída. Não são todas moedas que é fácil de vender. O canal mostra mais moedas de fisco, anomalia, êxito de cunhagem. Tem muita gente que tem moeda e, ah, eu não consigo vender. Às vezes só moeda não vende mesmo. Quer dizer, tem muita, tem moeda que saiu quase um bilhão de moeda. Então, que nem essa aqui, 30 milhões, essa é difícil. Até nessa faixa aí que vocês têm que... Moedas com tiragem baixa. Então, tem moeda aí que nem essa que circula, tipo a DH. 50 anos de declaração de direito humano. Essa aí, 600 mil, sim, essa aí é fácil de vender. Aí tem as moedas reversa invertida, reversa horizontal. Quem acompanha o canal sabe dessas moedas, né? A moeda bifacial, que a gente sempre fala aqui no canal. Então, essas moedas são mais fáceis de vender aí. Então, vocês têm que ir atrás dessas moedas. Vocês têm que ter elas. E também tem dicas aí, também de sachês aí, que o canal sempre está dando dica aí. Então, é isso aí, pessoal. Vídeo rápido aí. Se você tiver essa moeda aqui e quiser vender ela, comente aí. Eu tenho a moeda e quero vender, né? Ou se você quiser vender, tem o LX, Mercado Livre. Tem em vários lugares aí. Pessoal, muito obrigado pela atenção, pela visita e até os próximos vídeos. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!